Olha aí, doutor Jarbas, o seu novo brinquedinho, este belo porto baio amarilho que o senhor adquiriu aqui no ar, a Sibeli Fraga. Ele não é diferente não, viu, doutor Jarbas? Ele é estranho, isso é uma verdadeira nave espacial para o senhor fazer suas belíssimas cavalgadas. Diferente não, estranho. A Sibeli Fraga semeou na marcha picada para todo o Brasil, agradece pela preferência e confiança em nosso trabalho. Este belo porto fazendo quatro anos agora.